Minha vida era um pau No arco iluminado Eu vivia vestido de dourado Palhaço das perdidas ilusões Cheio dos guisos falsos da alegria Andei cantando a minha fantasia Entre as palmas febris dos corações Meu barracão No morro do salgueiro Tinha o cantar alegre de um viveiro Fuiste a solidariedade que acabou E hoje quando do sol A claridade cobre o meu barracão Sinto saudade da mulher Bomba rola que voou Nossas roupas com luz Dependuradas Na cobra com a bandeiras agitadas Parecia um estranho festival Festa dos nossos trapos coloridos A mostrar que nos morros mal vestidos É sempre feriados É sempre feriado nacional A porta do barracão A porta do barraco era sem trinco Mais da lua Mas a lua furando o nosso zinco Só ficava de estrelas nosso chão Tu pisavas os alços distraídas Sem saber que aventura dessa vida É a cabrocha, o luário violão É a cabrocha, o luário violão É porque ficou 오� atto A porta do barraco era sem trinco Mas a lua florando o nosso zinco Salpicava de estrelas nosso chão Tu pisavas os astros distraída Sem saber que a aventura dessa vida É a cabrocha, o luar e o violão Salpicava de estrelas Salpicava de estrelas